26 minutos, a gente abriu Itatiaia agora de hoje falando sobre a polêmica em torno do retorno das crianças, o adiamento do retorno de uma faixa das crianças de 5 a 11 anos para a educação infantil aqui em Belo Horizonte por causa da Covid. Esse retorno foi adiado porque a Prefeitura aguarda uma adesão maior de vacinação para essa faixa, porque inclusive não tem vacina para todo mundo até o momento, não chegou na idade de 5 anos. E a vacinação é importante porque a gente discute também como que a Covid atinge as crianças, né, Júnior? Uma preocupação muito grande que aumentou com ocorrências aí na última semana. Pois é, Alessandra, essas ocorrências que chamaram muita atenção hoje, porque 3 crianças morreram vítimas da Covid-19 na última semana no Hospital Infantil João Paulo II, na região hospitalar aqui em Belo Horizonte, os principais hospitais infantis que a gente tem em Minas Gerais, né? Isso foi revelado por uma residente em pediatria, no CTI da unidade, a Mariana Paixão, ela tem 27 anos. Relatou o drama vivido nas próprias redes sociais. Segundo a postagem, entre as vítimas estão crianças recém-nascidas até maiores de 10 anos. Nenhuma delas vacinada contra a Covid-19, já que a imunização, Alessandra acabou de dizer, né, para o público de 5 a 11 anos só começou em meados de janeiro. E esse depoimento, Alessandra, fez o alerta dos pais aumentar o nível nessa quinta-feira, né? O alerta estava amarelo ali, ficou vermelho. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a infectologista pediátrica e diretora de comunicação da Sociedade Mineira de Pediatria, a Gabriela Araújo. Doutora, muito obrigado pela gentileza de atender a gente aqui nessa tarde. Boa tarde para a senhora. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde, doutora. Acho que a primeira coisa que a gente pode dizer, né, sobre esse assunto é perguntar para a senhora tentar esclarecer para a gente que tipo de alerta essas ocorrências ascendem. Há uma preocupação maior com as crianças por causa da Covid, é uma coisa específica por causa da Ômicron, enfim. Esse alerta todo, ele ligado às crianças, ele agora é reforçado? Sim, agora esse alerta tem que ser reforçado. O que acontecia antes, né, do início da vacinação aí, tanto para a população adulta quanto para a população pediátrica, é que estavam todos vulneráveis. E aí os adultos são naturalmente mais vulneráveis à infecção pelo coronavírus do que as crianças. Só que agora nós já conseguimos vacinar grande parte da população adulta. Então, o vírus naturalmente vai migrar para infectar aquelas pessoas que não estão protegidas. Com isso, as nossas crianças, que só recentemente tiveram acesso à vacinação, são um grupo mais vulnerável à infecção. E claro, quanto maior o número de infecções nas crianças, maior a possibilidade de vermos eventos adversos ou desfechos desfavoráveis, como já tem sido relatado. Doutora, dentro da fala da senhora, né, dizendo, olha, que então o vírus vai migrar para as pessoas que não estão vacinadas, no caso, agora, as crianças, né, a senhora acha que essa volta às aulas, então, e muitos alunos voltaram hoje, é um erro? Ou a senhora acha que está na hora de voltar com as aulas? Na verdade, nós já temos evidências científicas disponíveis para afirmar com tranquilidade que a escola não é um ambiente de risco para a transmissão do coronavírus. Nós já temos experiências fora do Brasil que mostraram que a taxa de transmissão do coronavírus não aumentou com o retorno das atividades presenciais, e mesmo dentro do Brasil, quando nós retornamos às atividades presenciais no segundo semestre do ano passado, não houve um aumento significativo na taxa de transmissão. As escolas são ambientes seguros e as crianças estão muito dispostas e muito bem treinadas para as medidas de proteção, que são a utilização da máscara, a higienização frequente das mãos, as escolas já adotaram protocolos de segurança, então, na verdade, frequentar o ambiente escolar não é uma atividade de risco para a transmissão da doença. Doutora, e como que fica nesse cenário a questão da vacinação para as crianças? Porque a gente já tem vacinas aprovadas para crianças a partir de 5 anos de idade, e a gente vê ainda uma adesão muito pequena nessa faixa etária, entre 5 e 11 anos. Como que a senhora, que é pediatra, enfim, que trabalha nessa área, entende sobre a importância da vacinação e a não adesão dos pais às crianças nessa faixa etária? É bem importante a gente ter espaço, então, como vocês estão fazendo agora, para poder alertar os pais sobre a importância da vacinação. Infelizmente, associado a um medo natural de um produto recente com a disseminação leviana de fake news sobre vacinas contra coronavírus em crianças, nós estamos tendo uma baixa adesão da vacinação em Belo Horizonte e na região metropolitana. Os pais precisam acreditar, na verdade, não é acreditar, eles precisam buscar fontes seguras que mostrem a eles que a vacina é um produto seguro, não é um produto experimental, ela já passou por essa fase, já foi aplicada em milhões de crianças em todo o mundo e foi aprovada para utilização no Brasil pelo órgão de maior rigor para produtos de saúde, que é a Anvisa. Então, é um produto seguro, com possibilidade de eventos adversos semelhante a todas as outras vacinas que as crianças já recebem normalmente. Além disso, é um produto eficaz, comprovadamente reduzindo a possibilidade de infecções graves, de internações e de óbitos pela Covid. Então, a vacinação para essas crianças, além de ter um efeito de proteção individual e de ser um direito garantido no Estatuto da Criança e do Adolescente, é também a forma mais eficaz de prevenção coletiva, pois quanto mais crianças nós vacinarmos, maior será a nossa cobertura vacinal e com isso nós reduzimos a taxa de transmissão na população em geral. Então, a vacinação das crianças é uma arma que nós temos, tanto para protegê-las, quanto para proteger a população em geral e para mais rapidamente conseguirmos sair da pandemia. Doutora, eu vou fazer de novo a pergunta da Alessandra, mas de uma outra forma, porque eu quero reforçar essa posição da senhora. O pai que está hoje ouvindo o Itatiai agora, acompanhando o programa e ouvindo a nossa entrevista, se ele tem um filho na idade de se vacinar, a indicação da senhora é, leve agora para vacinar? Exatamente. Se o seu filho tem a idade para vacinar e os postos de vacinação já estão vacinando as crianças na faixa etária do seu filho, não tenha dúvida. Isso é uma medida importantíssima de proteção individual e também uma medida importantíssima de proteção coletiva. Tá certo, doutora. É muito importante reforçar aqui, gente, com quem a gente está conversando no Itatiai agora, que não é uma opinião da Alessandra ou do Júnior, é uma análise da infectologista pediátrica e diretora de comunicação da Sociedade Mineira de Pediatria, a doutora Gabriela Araújo. Doutora, muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos, pela atenção a gente aqui do Itatiai agora. Obrigada a vocês pela oportunidade. Obrigado. Obrigada, doutora, pela gentileza. Agora, uma hora...